O que o Estado do Paraná está fazendo para ter o maior número possível de cidades inteligentes? Bom, em primeiro lugar a abertura e o diálogo não apenas ao setor público, com o governador dando apoio, dando suporte, as secretarias de Estado apoiando, mas também aos municípios. Entendemos nós que o Estado do Paraná, como apoio e suporte a esta área de incentivo às cidades, a gente compreende não apenas o fator de levar lá a inteligência, levar a internet rápida, de alta velocidade e conectar esses elos, mas também de criar demandas e cenários na gestão pública. Porque nós entendemos que o Estado do Paraná e os seus municípios, sejam eles pequenos, médios ou grandes, precisam necessariamente se modernizar. A gestão pública passa por um processo de transformação em que o custo é muito alto, e ela precisa reduzir o seu custo. Através da ciência, da tecnologia e da inovação e das ferramentas de conectividade, certamente você acaba reduzindo esse custo. Não só aqui no Paraná, mas como em toda a gestão pública, a gente percebe que há iniciativas estanques nas secretarias que acabam não se falando. Quer dizer, como resolver essa questão e ter uma política unificada? O Estado do Paraná tem uma governança de TIC, é essa a prioridade? Não tenha dúvida. Eu tenho falado isso aonde eu vou, que o grande segredo de sucesso da governança de TIC no Estado do Paraná é exatamente o diálogo, é exatamente uma construção coletiva. Não acredito que sem uma união do setor público-privado nós tenhamos avanço. A política precisa ser institucionalizada, não é uma política pública de um gestor apenas, mas é uma política que vai ser levada à frente. O Estado do Paraná entende que com o diálogo, com a sinergia, com a união de todos os atores no processo, seja a academia, sejam as secretarias envolvidas, seja o setor produtivo, órgãos de classe, institutos, nós precisamos caminhar juntos. A construção é coletiva. Individualmente nós vamos a um determinado momento, mas se nós estivermos unidos, conectados e pensando à frente, certamente iremos avançar em muito. Uma das questões das cidades inteligentes é a conectividade, mas há a questão da lei das antenas que realmente ainda é considerada ineficaz, há processos burocráticos demais. Por que não funciona? Por que é tão difícil você colocar conectividade nas cidades? Olha, é uma série de fatores. O Estado do Paraná está muito atento a isso, tem trabalhado em sinergia com os municípios, pensando nisso, mas trabalhando no desenvolvimento regional. Nós precisamos entender que não é apenas a cidade, muitas vezes o município é muito pequeno, e para ele levar isso, custo-benefício, investimento, às vezes é muito alto. Nós precisamos trabalhar e temos trabalhado à frente, a própria Assembleia Legislativa, com incentivos fiscais, com vários outros cenários de diálogo, porque a gente entende que precisa avançar. Mas é preciso entender o seguinte, não é um processo que você resolve em um mês, dois meses, é um processo que você vai levar alguns anos para se resolver, mas que as ações precisam acontecer agora, para o resultado vir no momento próximo. Investir no Wi-Fi, investir no acesso gratuito, que foi o que se definiu como cidade digital há algum tempo, é a saída agora? Porque muitos desses projetos pararam por falta de recursos. O Brasil está vivendo uma crise. O que é preciso fazer para ter internet disponível? Porque na era dos aplicativos, o cidadão quer resolver o seu problema por aplicativo. Veja, antes de responder a tua pergunta, eu vou dizer o seguinte, nós precisamos mudar o comportamento e a cultura das pessoas. Se a gente for na Coreia, por exemplo, a criança ou adolescente, quando ele tem acesso à internet, obviamente que ele acessa as redes sociais, mas ele vai pesquisar, ele vai estudar, ele vai estar atento. É cultural, ele vai estudar, ele vai usar a ferramenta como potencial de apoio ao estudo. Nós temos ainda uma questão no Brasil, que nós somos muito rede social. Nós precisamos equilibrar isso. Tenha o acesso, que é importante, mas também tenha principalmente a questão da consciência e a importância que a ferramenta lhe dá. Agora, pensando na questão de disponibilizar as redes Wi-Fi, não é apenas uma questão de você levar aos municípios. Você precisa entender que é uma parceria público-privado com todas as empresas do setor e do segmento e nós já temos feito muito. O Paraná avançou demais nos últimos anos nessa questão e nós temos dialogado, pedido, solicitado e construído essas pontes entre setor público e privado, levando às demandas. O Paraná aumentou, dobrou o seu potencial e nós entendemos que ainda este ano teremos ainda um avanço ainda maior. Mas não é apenas disponibilizar a rede Wi-Fi, é disponibilizar com qualidade e disponibilizar ela com eficiência, numa velocidade maior e que gere resultado e, obviamente, agradar toda a população, que é o que é importante. Por que é tão difícil inovar e pensar em inovação no Brasil? Olha, primeiro que a gente precisa entender que no Brasil nós não trabalhamos com inovação a longo prazo. Nós somos imediatistas e entendemos que inovação, muitas vezes, é o que nos vem à mão. A inovação está na roupa que você usa, está na alta tecnologia utilizada nas redes, na internet. Mas é importante entender o seguinte, essa é uma construção que precisa ser institucionalizada e nós, no Paraná, ao desenvolvermos governança, e eu sou um defensor desse processo, não acredito, e volto a repetir, a importância da parceria público-privada é mais do que necessário para os bons resultados e bons frutos. Se eu não tiver essa parceria, eu não avanço. Então, veja, o Estado do Paraná, e aí respondendo em termos de Brasil também, nós precisamos construir políticas públicas. Inovação não acontece sem incentivo fiscal. Isso é uma bobagem. Nós precisamos investir. Ou seja, eu vou, como Estado, como país, eu reduzo a margem de imposto, mas eu gero emprego, eu gero renda e eu gero resultado. Essa é uma construção coletiva. E a inovação é transversal. A inovação passa por dentro de você, nas suas atitudes, no seu relacionamento com as pessoas, no trabalho, na forma de se estudar. Quer dizer, a inovação está em todo momento, não apenas como ferramenta estratégica, EDI, tecnologia, ciência e inovação, mas é também uma questão de atitude e comportamento cultural. Porque se eu passo a inovar nas minhas ações, atitudes, forma de gerir as empresas e o setor público, certamente eu vou conseguir inovar, usar as ferramentas ao meu favor e gerar resultado para a sociedade.